A maçã, ela trabalha toda a parte elemental, a maçã só vermelha, a verde nunca, tá? Então a maçã, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar toda a parte elemental e vai tirar a energia negativa e vai emanar positiva. Se você pegar uma maçã e olhar aqui embaixo, tem um pentagrama aqui, se eu cortar ela ao meio, aqui dentro tem um pentagrama desenhado, tá? O pentagrama é o corpo humano, né? Então uma maçã pode ajudar a curar uma pessoa, pode ajudar a melhorar a prosperidade, equilibrar uma casa, assim por diante. Pode ver todos os desenhos, que dizem que elas fazem a magia, sem a maçã, né? Então a maçã é um grande favorecimento, né?